Olha o ímã, olha a altura da limalha, olha esse outro aqui, olha, e o óleo, olha minha mão, quando você pega o ímã na mão, olha isso, e eu ouvi de pessoas que não precisam tirar isso aqui para limpar, ou pessoas que trocam óleo com máquina de trocar óleo e não tiram o cárter fora, é por isso que estraga a câmbio após trocar óleo, não é a troca de óleo que estraga o câmbio, é a troca mal feita, olha essa sujeira aqui, agora você imagina, você pega essa sujeira aqui, joga um óleo novo aqui em cima, que ele tem aquele poder detergente, ele pega o óleo e espalha isso aqui para dentro do seu câmbio, e aí? Não tem jeito, tem que fazer o protocolo águia, e olha aqui, o cárter como está por fora, e por dentro, e durante este vídeo você vai comparar como que ele fica após a protocolização, a troca protocolar, olha a cor da minha mão aqui, olha o óleo que saiu, fala o seguinte, vamos acompanhar esse serviço nessa pagina da cá, troca de óleo e lubrificação, e com regulagem de válvulas, sim, mais uma regulagem de válvulas de pageiro, vamos acompanhar tudo isso, puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saltações, aqui quem vos fala é o Deputão, falamos direto da Geltomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de caminhonetes, graças a Deus, o seu canal preferido, o seu canal número 1, assista o vídeo e fique fã, não tem como ficar falando desse canal, sim, o canal mais familiar do YouTube, é o BDA 4x4, pagina da cá, descrito nosso, acompanha pelo canal, fazendo a revisão de lubrificação, revisão de lubrificação é a troca total dos fluxos da parte básica, câmbio, motor diferencial, câmbio automático, e vai fazer regulagem de válvulas também, sim, regulagem de válvulas, olha que legal, gostou desse vídeo aí? E eu vou mostrar pra vocês dois, o Paulo tá cantando, tem dois serviços aqui, ó, duas Hilux, não é tão? Você vai colocar Hilux de novo em vídeo de B2B? Sim, eu vou! Quero mostrar pra vocês umas coisas aqui, vamos lá conferir, a banheira? Certamente que sim. Ele mesmo, filho de Dona Salete, o menino mais chinês que existe no mundo. Olha lá, soltou o óleo do câmbio, tá limpando em volta do cárter daqui, você já tá limpando tudo em volta do cárter, pra tirar, olha a quantidade de barro. Netão, tem que lavar, eu vou dar uma dica, Netão, lava! Tá, eu vou lavar, beleza. A pergunta que eu vou fazer pra você é a seguinte, olha a terra que tirou dali, ó, o cliente não é da cidade, ele veio aqui fazer a revisão, não dá tempo de lavar e fazer a revisão, como é que faz? Vocês têm que entender que a realidade dos fatos geralmente se contrapõe às nossas ideias, então, principalmente a realidade dos fatos, sempre. Vai soltar o óleo do câmbio agora, hein, meninos chinês? Olha lá, ele vai soltar o óleo do câmbio ali agora. Toda a habilidade do menino chinês, olha o olhar dele. Nossa, olha o que foi desse, olha. Que cheiro aí, Fino, olha. Olha não, né? Sente, né? Acho que escuta esse cheiro, né? É assim que fala, escuta esse cheiro, né? Rapaz, escuta esse cheiro aí. Nossa, senhoras e senhores, como tá queimado. Como tá queimado. Esse óleo, olha isso. Ele tem cara de ser original, né? Tem cara de ser original esse óleo. Fino da menina, eu vou colocar original aqui, ó. Ó, vamos trocar o óleo do câmbio. Aquele câmbio manual ali é o óleo da caixa transferência. Aí tem a outra bomba ali, ó. Aqueles litros ali são dos diferenciais. Tá lá a bomba lá embaixo da bancada. Aquela bomba ali, ó, o óleo diferencial, tá vendo lá, ó. Olha lá, menino, fica bem na frente, olha lá. As canelas de menino chinês estão bem na frente ali, ó. Como vocês sabem, nós temos uma bomba pra cada óleo aqui. Tranquilo? Vamos acabar de escorrer esse óleo, vamos tirar esses ímãs pra gente ver, senhoras e senhores. Vamos ver esses ímãs aí. Vou conferir a quilometragem dessa pagina daqui a pouco. Um dos serviços que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Olha só. Troca do hidrovácuo de Toyota Hilux. Essa peça aqui, se você quiser que fique silencioso, tem que ser um hidrovácuo original. O cliente foi lá na Toyota, comprou hidrovácuo original, 5.070 reais o original, chegou. Aí, olha aqui, ele falou, olha só, não tem nada escrito em Toyota aqui, ó. Nada. De jeito que isso, senhoras e senhores, ó. Não tem escrito Toyota aqui, não tem escrito nada. O original genuí da camionete é esse aqui, ó. Tem essa etiqueta TRW aqui. É, TRW, TRW, do seu brasileiro. Tá, beleza. Chegou o original da camionete pra trocar. Olha aqui, chegou nessa caixa. Booster 7 Brake. Made em Brasil, Toyota do Brasil limitada. 44, 610, 09, 820. Booster 7 Brake, em inglês. O famoso hidrovácuo ou servo freio. O que que tem a ver com o booster 7 Brake com o hidrovácuo ou servo freio, hein? Então, senhoras e senhores, se eu tava começando com ele aqui, se por acaso a gente pede essa peça pro cliente e ela chega original, se o cliente vê, às vezes nem até de acreditar que é original, tá? Ainda bem, ele comprou, buscou lá na gente. Veio assim, ó. Na peça mesmo, não tem nenhuma identificação. A única coisa que tem é uma etiqueta de um código de barras lá, só. A única coisa que tem. Tirando isso, na peça, não tem mais nada que indique que é original. Impressionante, né? Algumas coisas. A outra, essa aqui, ó. Raleuques preta. Chegou aqui. Vai fazer... Oh! O que é isso? Eu não acredito que tem sujeira no freio traseiro. Boris Burns falou que aqui não tem nada que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Se isso não é sujeira, só pode ser projeção astral. Muito bem, essa caminete chegou aqui com barulho. Ranjira, era a bucha do morcedor milionário, era, né? Com barulho. Como? Olha a fonte de ruído aqui. Olha ela aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, esse polimento aqui, ó. Como eu já ensinei pra vocês neste canal, aqui, ó, aqui, ó, foi devido aqui, ó, ela, aqui, ó, tá vendo? O amortecedor de Hilux tem um ponto fraco, que é essas buchas inferiores aqui, é impressionante como essas buchas, se bem que elas estouram depois que o morcedor já tá com 70, 80 mil. Tava vazando também, né? Tava vazando também, né? Aqui, ó, olha lá. Olha lá. Ó, o morcedor estourou. Geralmente quando o morcedor perde ação, estoura a bucha. É original ainda. Tô vendo um Toyota ali, ó. Acabei de ver aqui. É os quatro são ali. Olha lá. Zero, ó. Ó, a Toyota aqui, ó. Bem aqui, ó. Toyota, tá vendo? Mas é um ponto fraco, é um ponto fraco. Na Hilux, é que nem eu fiz aquele short de um, eu fiz um short de um, do chicote. Ah, mas é uso brutal. Ah, mas isso acontece. Eu falei, não, gente. Eu quero dizer se mesmo é no uso brutal, a Hilux sempre dá problema naquele mesmo lugar ali. Sempre naquele mesmo lugar ali. Mesmo não. Não é sempre, Eléia. Sempre é muito tempo, né? Mas a maioria das vezes o problema é lá naquele, naquela curva do chicote ali. Que é o caso, nessa Hilux branca aqui, ó. É essa peça aqui, ó. Tá vendo? O chicote tá aqui. Tá vendo esse suporte aqui? Ele solta daqui e desgasta o chicote nesse ponto aqui. Na maioria das vezes. Tranquilo? Na maioria das vezes. Então, e esses pontos fracos, não importa que é uso brutal ou uso civil. Ou vai só pro shopping, vai pra escola. Não. Então, quando for dar problema, geralmente é nesses lugares, os pontos fracos. A gente fala ponto fraco, é o lugar que vai dar problema primeiro. Entenderam? Então é isso aí. Vamos acompanhar essa serviço dessa preta aqui. Ah, tem kit altura. Olha lá. A gente mandou colocar kit altura. Kit altura baiaque. Aquele que não fez a suspensão. E vamos acompanhar do nosso inscrito aqui. Vamos tirar esse kart do que vai lá. Aliás, na introdução do vídeo, vocês viram o kart removido, né? E agora vocês estão vendo ele no lugar de novo. Isso chama-se a mágica edição do vídeo. Eu acabei de gravar a introdução do vídeo ali, ó. Minha mão tá suja. Será que alguém vai falar? Se algum Zé Nojinho, mal ouvindo, vai falar da minha mão? Vamos lá, senhores e senhores. Como vocês viram, olha lá. Olha o óleo que tava dentro. Olha o óleo. Escuta esse cheiro. É impressionante como esse cheiro é terrível. Cheiro de queimado. Impressionante. Nessa caminhonete aqui. Filometragem dela. 129 micro-lômetros rodados. 130 mil, né? 130 mil. 17, 18. Um baita ano de Triton, de Pajeiro Dakar. Que essa aqui é a Pajeiro Dakar, como eu já falei em outros vídeos, é a Triton. Né? É a Triton. É a SW4 da Triton. Né, Dimas? É verdade. Então, é uma excelente caminhonete. Excelente caminhonete. Certo? Ele tá fazendo uma revisão conosco aqui. O cliente nos acompanha. Então, vamos dar aquela garrada na orelha. Lubrificação. Troca de óleo do câmbio. Tem que lavar a minha mão ali. Tá começando a incomodar. A caminhonete que fez a troca de urbaco tá ali pronta. Olha lá. Pronta. Vocês viram também durante o vídeo. Impressionante, né? Peça original não tá vindo mais com identificação. Essa aqui, ó. Essa aqui é a original dela. A original, vamos chamar genuína, que veio lá de fábrica. E... Pelo menos a peça é original. Não tem que fazer nenhuma adaptação, nem nada. E ficou perfeito o serviço ali. Não ficou... Porque você bota umas paralelas. Aí, o que acontece? Você bota umas paralelas, ela fica fazendo barulho. Faz... Shhh, shhh, shhh. Shhh, shhh. Fica assoprando. A campanha original fica show de bola. Tranquilo? E aqui, eu acho que já começou, vai começar o protocolo AG. Vai começar já já aqui o protocolo AG aqui nessa preta aqui. Beleza? Vamos lá então. Tchau. 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 Se inscreva. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vamos falar a verdade. 130 mil quilômetros rodados praticamente, né? 129 e o motor está impecável, hein? É isso que vale a pena, né? Senhoras e senhores. A troca do óleo do motor. Na quilometragem correta. E usando óleo correto. Olha isso. Sensacional, né, Miso? Fica muito style. Olha aqui. Que... Você olha... Eu gosto de tirar essas tampas de válvula para a gente olhar dentro. É impossível a gente não lembrar daquele... Daquele... Aquele outro vídeo que a gente colocou há alguns dias atrás. Esse vídeo aqui, ó. De uma mesma triton. Naquele caso, 180 mil. Mas estava aquela borra grossa aqui em cima. Era para regular de válvula. A gente falou, não vamos fazer. Porque pode soltar. Aqui você faz regular de válvula tranquilamente. Olha isso. Olha lá. Vamos dar um zoom lá embaixo, ó. Olha lá. Vale a pena sempre a revisão preventiva, né, Miso? A manutenção preventiva sempre vale a pena. E óleo e filtro, senhoras e senhores. Coloque sempre o melhor e o indicado para o seu veículo. Vai trocar também o tensionador da corrente. Que eu já ensinei vocês trocando. Mas nesse caso aqui, o cliente pediu o original e não chegou ainda. Ele veio fazer a revisão, mas não chegou a peça. Ele falou que ou troca lá na cidade dele, ou vem depois trocar a peça. Mas o tensionador está pedido também, beleza? Então vamos fazer regular de válvulas aqui agora. Certo? Show de bola. Não vai descarbonizar também. Ele está sem tempo. Mais um fato que eu falo para vocês do tempo do cliente. Não vai poder descarbonizar. Vamos fazer isso se vocês estão acompanhando o vídeo aqui. Tranquilo? É isso aí, ó. Teve uma live que o inscrito me perguntou. Procedimentos para conservar a turbina. Sem dúvida nenhuma, troca do filtro de ar. Olha esse exemplo aqui. Aqui é o suspiro do motor, né? Ele é colocado aqui dentro para queimar os gases lá na turbina. E olha lá onde está parando a terra ali. A terra que passou pelo filtro de ar. Olha onde acumulou ali. E aí você vai ver agora a diferença do protocolo ar. A gente vai fazer o serviço. Vai tirar essa mangueira fora. Vai lavar ela. Vamos limpar ali a entrada da turbina onde a gente cansar. E vai falar para o cliente orientá-lo. Olha, trocar esse fio de ar com baixíssimo quilometragem. Tem até um vazamento na turbina já. Olha ali. Mas de qualquer maneira tem que ser feita essa limpeza aqui no tubo aqui. O filtro de ar está bem aqui, ó. O alojamento está aqui e ele já encosta aqui. E o filtro de ar está passando poeira. Olha a altura que está aquilo ali. São esses pequenos detalhes que a gente fala do protocolo águia. Muita gente troca aqui. Pode até... Alguns estão lavando já os... Os alojamento de filtro de ar. Verdade. Isso é muito bom. Aumentar a qualidade de como de uma forma geral da mão de obra. Mas falta isso aqui, ó. Tem que tirar fora essa... Examinar ali. Está sujo, está daquela maneira. Tira fora. Que daqui a pouco, essa parede ali, ó. Ela solta um torrão maior e para lá na turbina. E aí pode mesmo estragar a turbina por causa da sujeira. Manutenção, como acabei de falar, em relacionado a regulagem de válvulas ali. Manutenção preventiva é sempre melhor, beleza? Troca de óleo, troca de filtro, limpeza. Isso é sempre melhor. E deixamos falando isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui o coletor de admissão. Como é que está? Vamos entrar em contato com ele e falar para a gente descarbonizar logo. Porque essa peça aqui tem que ser removida para tirar a tampa de válvula e regulagem. E ele não trouxe uma descarbonização. Como que nós faz? Vai devolver essa peça desse jeito para o veículo? Olha a altura que está isso. Então não tem como. Ele vai ter que autorizar a descarbonização. Não vai ter jeito. Olha aqui, gente. Que agora só está faltando remover o coletor de admissão, certo? E aí o coletor maior de admissão, tira ele fora e vamos descarbonizar logo. Fazer completo aqui porque realmente não tem como a gente deixar assim. Ele não autorizou? Vamos devolver isso. Se ele falar para devolver dessa maneira, será feito. Mas eu acredito que ele vai autorizar essa descarbonização. Vamos lá. O menino chinês está agarrado na orelha ali fazendo regular das válvulas. Olha aí. A tampa de válvula dessa da carta aqui no lavador. Já recebeu a primeira mão. A primeira lavagem. O cárter está ali. O cárter do câmbio também. Já recebeu a primeira. A primeira de mão de limpeza. E olha aqui. É assim que a peça sai do motor, certo? É assim que ela sai, ó. Daqui a pouco vocês vão conferir como é que essa peça volta. Olha isso. Hã? Olha só. Daqui a pouco vocês vão conferir como é que ela volta. Toda habilidade. Toda movimentação. Toda destreza de menino chinês. Trocando o óleo na direção. Olha isso ali. Reservatório lavado. Limpo. Após a lavagem com os produtos de limpeza, a gente fez o quê? Lavou ele com o próprio óleo hidráulico. Olha lá. Aí vai fazer a diálise igual do câmbio. Troca total. Olha isso aqui. A tampa de válvulas. Olha lá. Já está no lugar. Eu não consigo mostrar para vocês por dentro como é que ficou. Mas como vocês estão vendo aqui a parte externa da tampa, em comparação ao restante do bloco do motor. Olha lá. Lembra da mangueira aqui? Olha lá. Removemos a mangueira. Certo? Vai ser lavado. Vai ser limpa. Essa sujeira aqui que eu falei, ó. Para tirar daqui, ó. Vou passar o dedo lá. Olha lá. Ó. Ó. Está vendo? Ó. Nossa. Olha aqui. Então, essa sujeira virou uma lixa aí na turbina. Virou uma lixa. Então, tem que ter cuidado com essa parte aí. Então, a parte da válvula está pronta. Será que o menino chinês já colocou o kart no lugar? O kart do câmbio? Se colocou, não vamos ver também. Eita, nóis. Mas está bom. Valeu, boi. Eis o protocolo águia de troca do fluido do câmbio automático. Senhoras e senhores, é neste nível que a gente trabalha aqui. Olha isso. Lembra quando eu peguei esse imã na mão da primeira vez? Olha isso aqui. Olha isso. Olha a parte externa do kart. Lembra como estava? Tudo devidamente limpo agora. Lavado, higienizado, pintado. Para marcar território. Junta velha removida. Vai ser instalada uma junta nova. Olha isso aqui. Para desta maneira que a gente troca o óleo do câmbio automático. Aqui na Águia Automecânica 4x4. Você quer um serviço com o mesmo do seu camionete? Você entende que o seu camionete é a extensão do seu corpo? E merece nada menos que isso? Entre em contato. Temos nossos contatos aí na descrição do vídeo. E você pode entrar em contato, fazer um orçamento, tirar suas dúvidas. Estamos aqui para bem servir. Olha só a mangueira do tubo do filtro de ar. O tubo do filtro de ar que conecta na turbina. Olha isso. Olha a limpeza. Olha só o talento. Lembra aquela sujeira que estava lá no canto, no fundo? Olha lá. Olha lá. Estou tentando arrumar uma posição aqui que tem uma luminosidade vindo. Olha aqui. Olha o alojamento do filtro de ar aqui. Certo? A mangueira ali. A limpeza da mangueira. Limpou aqui esse duto. O duto de captação do ar aqui. Tudo devidamente limpo. Ali, limpo ali. Menino chinês está tirando o... Tirando o filtro de combustível agora. Já colocou o fluido do radiador novo. E eu pinguei fora aqui. Depois de passar aqui. Vamos dar um talento aqui ainda. E o cliente autorizou fazer a descarbonização, tá? Aí acabou de tirar a parte de baixo ali. Vai descarbonizar tudo. Porque vamos completar o serviço. O serviço desse padrão aqui. Deixar carbonizado não dá. Então ele já autoriza a descarbonização. Olha lá a mangueira. Como é que ficou agora. Está acompanhando a descarbonização. Essa mangueira aqui, olha. Eu falo para vocês. Vai fazer uma troca de óleo? Manda o trocador. Ou se o cara não tem um... Onde você vai trocar? Se o pessoal já fizer isso? Beleza. Se não, peça. Fala, olha. Tira para mim aqui. Essa mangueira. Limpa ela. Ajeita. E coloca o filtro de ar novo. Olha lá. Coloca o filtro de ar novo. Lavou o alojamento. Mangueira limpa também, olha. Igual eu falei. Já precisou aquela paredona lá? Aquele tufo de terra? Olha lá. Agora está ok. Beleza? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Pequeno samurai. Filho de dona Salete. Que ainda não alinhou a garbosa. Está agarrado na orelha do serviço. Está balanceando os pneus da Pajero. Da cara ali, olha. E ela está com o pneu LTX. Não é LTX não. É o da Trovada. O XLT-AS. Show de bola, hein? Olha aí. Sensacional, né? Depois que vamos colocar, vamos dar uma olhada como é que se ficou assentado o top ali. O Vinicius está ali trocando coifas. Coifas da Trezeta. Como sempre, fura a coifas da Trezeta dessa caminhonete aí. Sempre. Impressionante, Triton. Como tem um ponto fraco nessa coifas da Trezeta. É impressionante. Sempre a coifas da Trezeta que fura. Sempre. Sempre não. Maior das vezes. Ponto fraco, né? Olha lá. Tá vendo? Então, sempre é isso aí. Beleza? É. Tá bom. Eis o protocolo águia de descarbonização. Senhoras e senhores, olha isso. Sem palavras para mostrar para vocês. Um serviço como esse, não é mesmo? Olha a marcação original aqui. Tubulação de bico também devidamente. Higienizada. EGR. Cor borboleta. Olha isso. E é dessa maneira. Olha esse detalhe aqui, ó. O suporte da bateria foi lavado, pintado. Olha só. Tá vendo? Parafusos também higienizados. Mas como que ficou bom aqui? Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Essa é a palavra. Sensacional. O menino chinês já está agarrado na orelha aqui. Ele está montando o coletor de baixo. Ele já terminou. Antes de que eu puder chegar aqui. Mas vocês conhecem o padrão. Descarbonização, não é mesmo? Olha lá. Olha só. A lojinha do filtro de ar limpo. A mangueira limpa. Tubulação. Serviço top gun. E o que fazer quando o sistema de freio traseiro é a disco? Limpeza também. Por que não? Olha aqui, senhoras e senhores. Ele mesmo. Pequeno samurai. Agarrado na orelha. Tando um talento aqui no freio traseiro. Tirando toda a sujeira. O que vocês estão vendo ali, ó. Olha a cor dessa água aqui, ó. Deixa eu ir para o outro lado, já? Não, ele está montado, hein? Está erguido o carro. Está erguido, hein? Ele está baixado. Eu queria mostrar como é que estava. Está fazendo barulho aí, meu. Está fazendo barulho aí, meu. Vamos tirar a barba aqui, ó só. Muito bem, olha lá. Senhores, fazendo barulho. Olha a sujeira que estava aqui pela água. Vocês fazem, podem fazer a ideia de como estava suje o freio traseiro. Mas o Boris Burns falou que você não limpa o sistema de freio traseiro. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Não, Netão, ele não disse isso, ele disse de campana, não. Ele falou de qualquer sistema de freio traseiro. E aqui, inclusive, o sistema de freio disso da traseira aqui, ele é interessante, porque o próprio disco, ele é campana e disco ao mesmo tempo. Ele é disco para o sistema de freio da camionete e é campana ou tambor para o sistema de freio de mão. Olha lá, os patinhos aqui, as sapatas aqui. Quando acabar de lavar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou encaixar o disco, eu mostro como que é esse sistema interessantíssimo. Aqui ele é disco, por dentro ele é campana, mas o Boris falou que aqui não tem nada que se suje. Você que jogou essa terra aí dentro, né? Você que jogou essa terra aí dentro, fala a verdade. O Boris falou que não tem sujeira. Como que pode ter essa terra aí? Aqui, olha aqui, olha aqui vai dar para vocês perceberem. Está aqui o sistema de freio normal aqui. Aqui dentro, olha o tamanho da caixopa aqui, do centro do disco. Aqui dentro está aqueles patinhos que eu acabei de mostrar para vocês, que quando você puxa o freio de mão, ele estava por dentro do disco. É inteligente. O japonês que desenvolveu isso aqui, está de parabéns. Está de parabéns. É muito inteligente e usando esse recurso da parte interna do disco aqui, para fazer o freio de mão. Ficou muito bom, certo? Então o freio de mão é no patinho ou sapata, como um freio convencional, mas a traseira é disco, que está aqui, a face do disco. E vai ser lavado, ambos os lados serão lavados, recebendo aquele talento ali do protocolo Águia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Depois de uma longa jornada, eis o serviço pronto. Olha aí. Show de bola, né? Acelera! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá? Que melodia, não é mesmo? Que melodia, senhoras senhoras. Olha os pneus, gostaram do visual do pneu XLTAS, na Pajero Dakar? Fala aí. Fizemos aquela emperequetada no fio traseiro, olha lá. Olha o disco pintado, não trocou o disco, tá? A gente só emperequetou o disco, tá vendo aí? Olha lá. Sensacional, ele mesmo. Filho de Dona Salete, olha aí. Tem até borboleta, e no chinito, que está impressionado, senhoras e senhores. Olha aí. Gostaram? Mais um vídeo do seu canal de fenômenos classe A terminado. Gostou? Esse gaste tem que ser vídeo de sabadão, né? Inscreva o canal. Será que será de sabadão ou não? Deixa eu pensar aqui. Vai ser de sabadão. Vai ser de sabadão. Vai ser de sabadão. e da dizitope olha aí olha aqui olha não falei para você que dá uma tapeçaria olha só olha isso a borracha vamos montar tudo aqui se eu sou isso pode porta novinha original o que a gente conseguiu de acabamento original novo a gente já colocou o que tá difícil gente tem algumas peças que não tem eu não tenho e não tá aceitando o pedido olha e os bancos já tá pronto assim que terminar lá a gente vai mandar vinho olha só é mas eu não quero mostrar ela para mostrar para vocês né faróis novos originais oito para-choque alinhando oito e aqui olha quem tá ali dentro ali olha quem tá lá dentro o pessoal tá perguntando cadê que você não tá respondendo as perguntas da semana é que eu tenho muitos estudos na escola olha aí esse rapazinho é muito top em vamos fazer agora então pergunte mecânico então eu perito mig mas será que você vai estar nesse dia aqui e não né e como é que eu vou fazer assim assim ei e então às vezes top tem o vídeo dela certo e agora nós vamos começar o momento mais esperado da semana pergunte ao e talvez eu perito migue para nós para nós para nós para nossa alegria grande momento dessa vez olha quem tá aqui não então uniformizado a boina eu me da oficina preparar ele aqui o desenho que você fez lá na live tá aí no caderno você tirou a folha e depois você mostra então vamos lá e os senhores vamos começar mais um pergunte ao mecânico deputado e o perito migue é e sabe que você sabe quem é sua live a última live quem assistiu a última live foi na última live você fez foi né olha o desenho do migue como é que ficou olha aí olha aí e o ensaio aqui ficou meio prático não mas tá ficou bom você é o migue tá aqui agora um garra na orelha certo até perdi o raciocínio vamos ver se ele disseu os terminador o arno de chozenegger do BDA o suarza do BDA ele ele vendeu terminador a e já tá meio arrependidão tá tudo bem ele comprou um nivus um carro da escada Volkswagen aí o crossover né e eu volto nele para aumentar o meu portfólio de teste drive eu faço assim que eu vou comentar o tanto de carro que eu faço experimentos aí o Zé Frisinho porque tirando onde que eu usei a palavra experimentos eu sei se quando quem jogou bolita aqui vou chegar bolita lembra que você tinha experimentos para ver se estava certo da onde você ia jogar quem já jogou bolita lembra do nome experimentos lembra quem não jogou bolita não sabe mas fala o seguinte e a gente o vídeo que eu que eu eu disse eu gravamos lá no centro da cidade buscar o Diogão que ele fosse top na parte fazer o acabamento na tapeçaria acertei eu vou fazer o seguinte agora vou virar o Zé Frisinho que no vídeo do sábado passado eu disse assim ó vou aumentar meu experimentos de dirigir veículo aí teve uns caras que foi lá experimentos ah 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 eu vou falar de maneira frisada aqui agora muito bem senhoras e senhores vamos agora aumentar o portfólio de test drives do Netão com veículos automotores vamos nesse exato momento testar um nivos da Volkswagen o caminhão o caminhão a van que ele mesmo comprou olha quem comprou olha olha quem comprou o ar no dia da oficina o ar no dia do BD a 4x4 de seu José Negri e a exterminador está a caminho do Feliz proprietário no Feliz proprietário e foi para São Paulo disse onde ela foi São Paulo capital São Paulo capital então daqui o dia fica de onde é que você não vai fazer o que é exterminador por aí tá se você olhar uma caminhonete lá e ela eu tô andando aqui que disse assim rapaz hoje em dia como o cara fala não tem carro ruim mais não né E aí é isso e esse que vem com cheiro de pão de queijo ainda que que esse cheiro de pão de queijo aqui é um pãozinho acabou de sair da pão de queijo rapaz hoje o negócio tá incrementado mesmo hein tá gostoso o cheiro nossa pãozinho quente e o Dirceu pela necessidade dele a proposta dele de viagem família criança né até a necessidade para entrar nesse comentar a altura da caminhonete um pouco né já os fatores né aí você falou assim segurança segurança aí você falou não vamos fazer o seguinte vamos e vamos colocar mais novo eu falei que a chefe quer colocar mais novo tipo 2018 19 ele chega aqui com essa nave astronave quase que ele comprou um centro e eu também a junto em o rapaz disse eu ia comprar um centro e eu não acredito o centro tá com 20 mil desconto e o financiamento sem juros fica 50 mil a menos que o corolla nas mesmas na mesma categoria eu falei sério o no sério foi de seu as condições sendo eram boas né era um carro zero também porém 2013 13 é 23 23 23 mas devido a ele ser sem juros com desconto aí de 20 mil reais no final numa conta mais de padaria o corolla ia sair duzentos e dez mil ele sairia por cento e sessenta e sessenta e no preço vinte mil a menos e não fizemos a conta era setenta mil a menos senhores e um baita carro e um baita carro baita carro mesmo vai que carrão mas aí o pessoal a gente foi na revenda ó disse eu tá aqui para falar para mim que é que eu faço as coisas eu vou falar que eu sou troteiro aí eu disse eu fui na revenda do adoro da conhecida dele e ela falou assim olha se a gente nem pega senta para avaliar exatamente esse não foi uma algo meio decisivo as coisas uma questão de revenda a gente compra infelizmente tem que pensar em revenda né futuramente porque é um bem que a gente troca então esse foi uma coisa que pesou então a revenda aqui no estado Mato Grosso pode ser que isso mude em São Paulo Paraná Santa Catarina enfim pode ser que mude mas isso era um das questões e outra a gente tem umas rodovias da gente muito estrada de chão buraco e é um carro mais baixo realmente é um carro bem baixo esse novo centro ele veio esportivado bem baixo rente o chão então fiquei com medo também de querer ir para uma chácara pegar uma estrada de chão aí por isso obtei pelo Nivus que é um pouquinho mais alto também e vai me ajudar e vai me atender nesse ponto também é estilo esse não é uma SUV né é um SUV compacta eles falam SUV compacto mas é mais para crossover né a posição para quem quiser saber né é diferença tem o t-cross que você realmente a mais o SUV a posição mais sentada esse aqui ele tá no meio do caminho e ele é esportivo mesmo essa essa impressionante a posição de dirigir aqui ela é mais baixo um pouquinho mas não é tão baixo quanto um hatch mas ele é todo esportivado né ele é um carro muito bonito e bom em todos os aspectos não bonito muito bom rapaz o banco realmente é diferenciado então a o banco é não é duro ele é firme né rapaz aí é meio que massageia né tá sentindo abraça né o banco ele abraça as costas ele ele segura nas curvas né é isso aí ó e vocês perceberam que nós estamos indo para o centro da cidade né pessoal pergunta assim né então vai no centro eu tô vendo aí eu não sei se a luz do sol nesse momento tá tá contribuindo para vocês aí que tá um brilho na tela aí mas vocês estão vendo aí né é sensacional e o Diogão falou que tava que algum lugar que eu esqueci onde era esse lugar aqui de onde ele tá perto e vamos buscar ele lá que ele foi trazer as de top e essa aqui é uma avenida próxima do centro aqui onde assim a brindando ainda tem a central lá no meio é mas eu vou lá não que a hora dessa não manda lá não e esse principal também é a principal e na esquerda que vocês estão vendo esse estacionamento aqui era cheio de árvore velha caindo os pedaços lembra de seu valetão aí revitalizaram é mais aqui essa esses esquerdopata nojento ambientalista esses eco terroristas fizeram os protestos atrapalharam o serviço aqui rapaz olha quase que não faz o meio da ciclovia no meio da ciclovia caminhada tudo eu vou falar para vocês tem hora que a gente ficou muito bom eu vou dizer para vocês então pronto então já aumentando meu portfólio de test drive em veículos nivo zero quilômetro e agora vou esperar o dia seu vamos esperar o dia seu ele tem startup em mim tem startup em aqui a pouco desliga aqui que eu senti que ele quis desligar ali ele desliga as vezes eu desligo dependo do tempo que tem a parada né E aí E aí eu achei desligou mesmo que ele fez o trono eu acho que tá só para quando você tá parado muito tempo ele desliga o veículo para economizar e por e menos então temos aqui um e a aventura do saldo de seu agora você tem que ir lá primeiro tomar café né que agora tem três revisão grátis com certeza melhor ele vai lá tem um barulhinho aqui uma negocinha ele estava para mim aqui essa lanterudinha sempre tem uma coisinha para para fazer não quer dizer né mas o que ele é o que a gente tá unida águia ou a casa de todos estão pronto beleza senhores então esse aí chegamos aqui no centro da cidade só vou pegar o Diogão ali que deixou a gente top na da 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 ficaria na tapeçaria e aí a gente retorna Beleza Bora lá é muito bom muito bom muito bom é que a gente top foi lá para a tapeçaria fez os negócios trouxe capaz de montar umas peças nela agora voltou para montar quando ela vai voltar agora vou montar montada e aí aguarde vai ter o vídeo final dela obviamente beleza e vamos começar então a segunda semana vamos começar sabe quem por causa dos atores da idade máxima desse canal aqui a primeira delas obviamente são os clientes da oficina sem eles não existiria BDA4 por causa e a segunda são vocês não menos importante mas são os inscritos desse canal garras da orelha e todos nós que garras da orelha show de bola o Marciano Minato é o dono daquela Hilux 18 do que fez a troca do filtro pessoalizado dessa semana esse vídeo aqui e esse vídeo ele falou assim ó bom noite pessoal sou o dono dessa Hilux prata esse filtro diesel fazia 80 mil quilômetros que não fazia substituição está fazendo média de 8 quilômetros por litro agora faz 10 quilômetros na média o kit de altura ficou muito bom e serviço em geral muito caprichado Parabéns Neto seus mecânicos clientes são responsáveis e serviço caprichado Beleza Palmas para nós Palmas para Jesus Palavra principal o cliente o cliente show de bola de altura vai águia a nossa revisão glória a Deus por isso e olha aqui se você ainda tava na dúvida e trocar esse filtro pressurizado o que a Toyota erroneamente não preconiza troca não recomenda troca dele palavra do cliente aqui melhorou a média 2 quilômetros por litro gente sabe que é isso 2 quilômetros por litro pelo motel gente imagina aí mil litros quanto que daria diferença aí quem faz uma regra de três simples é oito para dez dez para mil vezes x uma forma de fazer passam aí você e o matemático e diz que a diferença que daria em oito em mil quilômetros essa média agora é e o iam e eu tô ouvindo esse leite então cheguei a MGU esquecendo a dica onde consigo os pivôs da azulona revê internet não temos para CPR ouviu eu te falei para assistir quer que você dá com mais água na boca entendeu é Antônio Ferreira e todas as pessoas que querem as peças que a gente usa aqui na área do mecânica onde a gente compra só tem CNPJ certo só tem CNPJ então você tem que comprar comigo vou mandar para você faz o seguinte eu tô gira se você quiser eu mando ver qual que é e vejo o frete daqui por janeiro cara tranquilo se der para aguentar se final de ano a gente for vender eu vou lá de São Paulo espaço de São Paulo talvez o Dimas de espaço ou mais serviço do Dimas eu levo a casa do Dimas e despacho o Dimas despacho aí beleza se alguém quiser as peças que a gente usa aqui gente tem contato que a gente envia tem cliente comprando o bardal comprando filtro de câmbio automático comprando e vendeu mais cem dias aqui comprando várias coisinhas que não tem essas marcas que a gente usa então comprando Beleza Carlos Mateus bora oletão parabéns pelo canal e como você falou assistir um vídeo e virei fã vou comprar uma caminhonete e estou em dúvida entre as 415 e outra em inglês de 18 pode me dar uma dica com relação a custo benefício manutenção de durabilidade sendo que as duas estão quase a mesma faixa de preço vou comprar para passar muito tempo qual seria melhor na sua opinião abraço Matheus de Fortaleza a gente faz uma aquelas perguntas que a gente não consegue responder sem parecer sem parecer toroteiro com essa 415 e outra em inglês 18 ambos na mesma faixa de preço carros caminhonetes no meu ponto de vista ótimas ótimas caminhonetes mas aqui você já entende qual é a melhor a sua pergunta é qual é a melhor uma que tem três anos de uso a mais sendo mesmo preço da outra então aqui você já tem uma resposta se estiverem no mesmo nível de conservação histórico manutenção pneu tudo originalidade tudo 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 eu vou te dar o quarto eu vou te dar o quarto para mim em W4 Toyota na minha opinião é um carro que eu estou contra aquilo que eu falo gente para de em relação a certos governantes tem aí canhotas aí e para de ouvir o que que o cara fala começa a olhar o que que ele faz entendeu fala de acreditar que o cara vai te dar canha quando ele manda você comer abóbora pelo amor de Deus será que você consegue fazer alguém ver isso eu vou falar abóbora né vou falar abóbora se não o Zé Frisinho já corrige sabia que tem o Zé Gramatica aí bom então passa a prestar atenção gente gente quando eu fico olhando assim e essa pataquada que essa comida aí o mundo se acabando lá agora tá frio tá tudo e eles tiveram tempo tempo para fazer organizar um evento o comitê para eleger o Paulo molho de pimenta a secretária especial de adjunto para a emergência do Rio Grande do Sul e fizeram a ata e assinar um termo cheio de poucos circunstâncias todo mundo rindo gente pelo amor de Deus manda a polícia pedir na investidência para esse café querida Ah é isso que você tem que olhar não porque ela tá falando olha o que ele tá fazendo e portanto eu não posso falar para comprar um atribuir se eu tenho a raiva está pouquinho então eu ia de resultado quatro agora o Dimas se derrete todo agora o Dimas se acaba Cleiton Alcântara boa tarde Netão sou do estado de Goiás apaixonado por Triton e fã do Dimas Godói Ah é e é aí né é eu não quero é e duas tritô me incomoda 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 muito mas ele pega no seu pé fã do Divas Godoy, fã do Divas Godoy, esse canal, esse canal eu vou falar para vocês viu Camelete você quer? Hi Lucas Quê? Hi Lucas Hi Lucas, uma pinóia Cleomar Pereira, peguei Triton 2013 e ela estava com o óleo 15W40 Aí o cara falou para ele colocar o mesmo, sendo que o fabricante mudou o teor de óleo Fiquei com medo de colocar 5W30, pode usar 10W40 O Helder Fernandes falou Cleomar, eu sei, li o manual no vídeo, nesse vídeo aqui Neste vídeo com uma Triton cheia de boa no motor Que o dono falou que usa 15W40 e o dono falou que troca por tempo É verdade? É mentira? Eu não sei gente Eu estou aqui entrevistando o cliente, eu não tenho certeza Um monte de gente nos comentários tem cada certeza Ele olha para o vídeo e fala a certeza Eu trabalho com o que eu estou vendo Quilometragem de caminhonete Você põe na metragem lá Nunca tem o dobro disso Pera aí Eu vou trabalhar com o que está marcando no painel Não posso colocar outra coisa E daquele vídeo devido ao 15W40 Que eu, eu não É um óleo inferior hoje sim Tudo bem que já tem CK4 dele inclusive O K4 é o mais avançado para diesel hoje, né? Eu ia de 10W40 sintético, tá? Esses motores eletrônomos que expliquei numa live Que tem que ir de 10W40 sintético, tranquilo? Que numa live, procura uma live aula de óleo aí Vê o quanto que eu mostrei a superioridade do óleo sintético O Fê o meu MCU Saudações Netão, tudo bem? Neste vídeo você tratou de um problema com as brutas clássicas E a falta de peça Como você resolveria esse caso não encontrasse? No meu caso Seria uma caixa de fusível da S10 Pitbull que está difícil encontrar Fica com Deus de tudo de bom O meu cara Eu diria o seguinte Se fosse a garbosa aqui Eu iria soldar o gargalo Mesmo eu tendo explicado que soldar ali Pode ser que fura do lado Inclusive eu peguei o da garbosa e vou mandar fazer Vou pegar aquela solda amarela E vou soldar ali Vou fazer um reforço e manter assim No caso da garbosa No seu caso eu vou de caminhonete usada Batida de leidão Fica olhando aí na sua cidade Vai no ferro velho Olha quem tem Sempre tem uma caminhonete dessa parada em algum lugar Vai lá e compra essa caixa de fusível dessa caminhonete Entendeu? Você vai ter que partir para achar uma caminhonete parada em alguma oficina Um leidão Um pessoal que mexe com desmanche E seus senhores Essa pergunta aqui A ZZ Top Alguns acabamentos em plástico dela Que a gente trocou na iceberg Não tem mais para ela Infelizmente Os corte para choque Vocês vão ver no vídeo dela Não tem mais Eu tirei os dois da garbosa E mandei fazer uma réplica Para pôr na iceberg Na ZZ Top Na ZZ Top que tem solda Já estão quebradas do lado da solda Então vou fazer um novo Vou fazer uma réplica dos novos Entendeu? Vou fazer uma réplica E aí Então Vai ficar difícil Então gente Restauração de modelo garboso E aí ZZ Top já está com dois anos Marcelo obrigado pela Pela paciência Mas vai valer a pena Tá? Vai valer a pena Viram como é que está ficando? Vai valer a pena Então muita perda Prática O acabamento Está em falta O bravo que está em falta É o que aconteceu no gargalo da garbosa Foi feito o pedido Aceitaram o pedido Falou 15 dias para entregar Beleza Esperamos 15 dias Quando deu 15 dias Não Está chegando Quando deu 20 dias Ó A fábrica recusou o pedido Porque a fábrica estava tentando Um fornecedor para mandar Não tinha Que cancelaram Aí você perde 20 dias 30 Até que bem essa peça Enfim Milagrosamente O Silveira comprou o último gargalo no Brasil E mandou o dele Estava perfeito Silveira Obrigado cara Então vai ser difícil de pegar uma restauração para fazer Revisão brutal Como a do Bastille Como a da Geralda Vamos fazer tranquilamente Vai mandar para cá Restauração A não ser que você espere o tempo hábil O dia de conseguir as peças Tranquilo? Que como eu falei para vocês Restauração A gente vai trabalhar com peça Original Ou de qualidade Altamente reconhecida O amigo do Mig Já viu São Chaves Netão Eu tenho 3 litros de óleo 75W 35 Toyota Para colocar na Nessã Froutier Mas estou vendo que o óleo tem dado invalidade 60 meses E o óleo já foi envasado há muito tempo Deve usar Eu disse o Chaves Vou deixar o seu amigo responder Ele pode usar o óleo vencido O óleo vencido Ele pode estragar como for Igual as comidas vencidas dos que não podem comer Não pode usar porque pode estragar como for Portanto Não pode usar Não pode usar assim Não pode usar Faz o seguinte Manda para mim de presente Se a gente fosse encontrar lá no encontro do ano que vem Vamos ver se vai ter Como é que vai ser Deve ser em Sorocaba Que o Dinos está morrendo de saudade minha É verdade É Aí a gente se leva lá para mim Eu vou botar aqui de enfeite aqui no meu Olha lá Igual eu coloquei aquele lá ó Beleza? O litro de óleo Janeide O Janeide fez aquele comentário longo Como eu digo para vocês Eu não consigo tirar o print inteiro Eu tiro do meio Mas eu li o comentário E falo para vocês a mensagem Ele diz basicamente Que ele tem um raio look 2018 Está com 60 mil quilômetros E vai fazer a revisão na funcionária E pergunta se lá vão fazer a troca Bom, espero que sim Ou você fala eu quero que troque Exige a troca Aí ele pergunta se deve fazer a limpeza do tanque combustível Ou mais alguma coisa Janeide Se a sujeira do filtro Pessoal estiver muito alta Você exige a limpeza Ou pede exigir não A limpeza do tanque Se tiver normal Não precisa de impar 60 mil Acho que não Acredito que não Mas o lombo é seu Se tiver E outra coisa Não há de vocês viram na trovoada Você pode limpar o tanque hoje Se amanhã colocar um disco contaminado Tem que limpar de novo Você pode ver que está limpo hoje Amanhã não está Mas se bem que você falou Porque também abastecem Ou impostos Enfim De qualquer maneira Janeide A gente fala o seguinte Exige a troca sim E faça a troca A cada 20 mil km 20, 30 no máximo Depende do qual está usando Tranquilo Leonardo Pires Ficou linda mesmo Foi kit de dois centímetros Ô Leonardo Não é kit É um ajustador vertical A diferença do kit É que é o par dianteiro O ajustador vertical É um lado só E foi de um e meio Tá? Um e meio Então ajustador vertical É só de um lado É mesmo Kit de altura Baia Águia É pros dois Pros dois rod dianteiros Tranquilo? Renato Micheline Fazia tempo Que ele não aparecia em Netão Essa questão da calotinha É uma dica muito legal Mas na 오도 original da minha É um par de caixas Abraço Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você voltou Tá Micheline Algumas não dá certo Tá na provada Não deu certo ainda Vou tentar na próxima gente mexer lá E outra coisa Eu tô fazendo aquele suspense De não contar alguns segredos Da mecânica E você respondeu lá o torque Sabe o que eu vou fazer? Na próxima limpeza de tanque Eu vou deixar o Zinho matou Não faça isso Não faça isso Meu fã Meu fã Nosso fã Rodrigo Nobre Você é fã do Miki também? Olha o que ele falou Eeeh, Netão mostrou o que já vem acontecendo Com a Highlogue há algum tempo Vai nevar amanhã Diz que eu sou corporativista Que eu não encontro os defeitos da Highlogue Será mesmo? Não sei não, hein Roger Vendo a quantidade de problemas com contaminação no diesel Torna-se ainda mais importante trocar os filtros de combustível antecipadamente O filtro principal é cada mudança de óleo A longo prazo, paga a despesa com bicos e retores Certeza Senhoras e senhores, não sou eu Certo? Quem assistiu o vídeo do sábado passado O termo escrito falou Aqui no Japão não se troca Lá no Japão não se troca esse fio Você quer que eu faço o que? Por isso que a Toyota falou pra não trocar Porque em países primeiro mundo parece que o diesel é melhor Não sou eu É o que o lado do diesel Você tem problema Então você tem que fazer as trocas antecipadas Não adianta Quer brigar com o tema? Briga Quer falar que o Boris Boris falou que não precisa trocar? Pronto Fica com o Boris 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 Quando é problema você liga pra ele Pronto, acabou Simples assim Esse filtro É de difícil acesso Ruiz de trocar Troca no lugar Você não consegue limpar Lavar o alojamento O ideal é fazer uma descarbonização Mas você vai descarbonizar com 100, 120 mil Aí você tira tudo Lava o alojamento Limpa o tanque Faz uma geral da caminhonete Então tem que ter essa nova Tem que ter sim Esse novo Essa nova Novo tempo Um novo tempo De De Troca Não tem jeito Um novo tempo não Um novo tempo Do que não tinha sentido Mais curto Já falei pra vocês em outros vídeos Eu trocaria com 5 mil quilômetros Esses olhos de motor Não serve Revisão de 5 mil E para encerrar o vídeo E para encerrar o vídeo E para encerrar o vídeo De hoje E para encerrar E para encerrar o vídeo de hoje E aí e olha o que que ele falou aqui tic tac tic tac tic tac né então fica bravo não se não vou chamar a minha mãe para te mostrar E aí e ele falou que o barulho da barulho da garbosa é barulho de batismo tá certo é mas eu tenho contato em Cuiabá e eu falei filma lá para mim o motor da página da casa do W97 funcionando o pessoal fez uma uma filmagem exclusiva do motor da página do W97 você quer ver e olha aí viu aí pelo menos a melhor de costura daquela gente dona sua é Rosinha falando em vídeos exclusivos eu descobri um novo vídeo do gatinho dos Landinhos o gato dos Landinhos é corajoso é intrépido é nobre você tem que ver que disposição para enfrentar um rato é impressionante como que o gato dos Landinhos reflete o dono dele cara a coragem que o Landinho tem para enfrentar trilhas com a caminhonete tem cinco parafusos da roda toda essa coragem pegou no gato deles assiste aí show de bola o senhor gente está vendo sinais do céu que viu meteoro em Portugal agora a Bíblia fala que quando Jesus voltar dentro de outras coisas haveria um sinais do céu guerras e morro de guerras a natureza gemeria como em dores do parco outra coisa no Rio Grande do Sul guerras Israel pandemia caiu agora o helicóptero do presidente do Irã lá vai dar vai vai vamos falar com o José que derrubou vocês vão ver gente os sinais da volta de Jesus estão muito claro muito claro gente precisa resolver a nossa vida espiritual e não se como eu já falei eu já disse outras vezes em outras lives eu vejo eu falo isso aqui às vezes as pessoas podem as pessoas podem é meio que me criticar por ser muito por ser muito implacável certo gente mas não eu não admito nenhum tipo de discussão religiosa cristã que tenha qualquer fonte de regra e fé que não seja Bíblia a base o juiz de qualquer o juiz de qualquer discussão doutrinária é cristã é a Bíblia se você for ficar usando o compêndio filosófico de padre pastor papas não sei quem escreveu não isso pode complementar uma doutrina pode explicar uma doutrina pode descobrir uma verdade Bíblia como tertuliano descobriu a verdade da trindade agora você usar o compêndio que não faz contrário a Bíblia aí não então para mim não quero discutir eu vou falar de Bíblia e bíblicamente falando só existe o caminho para o céu que Jesus Cristo onde ele mesmo disse que eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai não ser comigo João 14 6 não tem secretário não pensando tem que ter sessor não tem que ter sessora só Jesus Cristo então por isso você tem que ter Jesus Cristo como seu senhor e salvador amém amém família nosso nosso patrimônio e garra na orelha show de bola não O cano, o cano, o homem de borracha, o homem-aranha, a brinca negra e o halcai, que é o avião arqueiro e o surfista bateado. Nossa, o que eu fui fazer você fez? É isso, hein? Olha lá, bateado, bateado. Vamos lá? Vai, meu Deus, vai, meu Deus. Águia Alta Mecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhoneta. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? Vocês estão ficando muito mal acostumados, hein? Cena pós-crédito com a garbosa. Olha ali. Fazendo alinhamento agora. Falei, não vamos ficar procrastinando o alinhamento, não. Porque depois vai ficar andando sem alinhar. Essa traseira aqui, eu tô de olho nela, ela tá meio desarmoniosa, né? Esses adesivos estão muito velhos ali. Se eu não quer esse adesivo fora, sabe quando você fica com uma dó? Porque tem escrito Jesus a bordo aqui, ó. Mas já ressecou, né? Já ressecou. Assim. Enfim. Fazer um adesivo novo aqui. Tô precisando fazer como eu falei. Não sei se eu falei em algum vídeo. Vou ficar fazendo um adesivo completo, inteiríssimo aqui na traseira dela. E olha lá. Nossa, como que a cambagem... Ficou positiva? 3 graus aqui, Samurai? Coloca na base ali. Ah não, tá fora ali. Ó, você bota o laser aqui, ó. Olha lá. O laser ali, só óbvio, vamos ver. Um e-mail, tá? Esse lado aqui tá ok, ó. Não, aqui tá... É, esse aqui tá ok. E-mail positivo, tá vendo? E-mail positivo. Tá ok. Então dá uma arrumada a cambagem aí. Arruma a cambagem desse parafuso da bandeja embaixo ali. Tranquilo? Depois nós vamos arrumar isso aqui, né? Deixar pretinho isso aqui. Mais uma cena pós-créditas. Você já escutou o jingle da oficina? Escuta aí! A minha é 4x4, levo pra revisar, sempre na águia automecânica. Vai chegar motor, freio e suspensão, troca de óleo, revitalização. A minha é caminhonete, fazer a revisão. Águia automecânica é a solução. A minha é 4x4, levo pra revisar, sempre na águia automecânica. Águia automecânica 4x4, especializada em toda a linha de caminhonetes. Revitalização, câmbio, suspensão, freio, motor, troca de óleo, motor e câmbio. Visite nosso canal no YouTube, PDA 4x4. E assista os vídeos dos serviços feitos na sua caminhonete. 669-9995-0836, na rua Robert Grabert, 110, setor industrial, Sinop. Centro Automotivo, especializada em caminhonetes, tem nome. Águia automecânica. Ficou top, né? Então, vai chegar os bonés novos, assim que os bonés novos chegarem, você tem até esse dia pra ensaiar. A primeira pessoa que mandar um vídeo pra mim, com o celular gravado da horizontal, cantando essa música sem ler, decorada, vai ganhar o boné da águia. Beleza? Vamos lá, então. Quando chegar os bonés, eu aviso, tranquilo? A regra pra mandar o vídeo vai ser quando chegar o boné. Eu vou falar durante o vídeo de sabadão, vou estar usando o boné novo, e aí você pega e vai ensaiando o jingle até lá. Senda pós-créditos, ele mesmo. Viatura oficial do Diogão. Menino chinês botou a mão agora, vê se acaba de montar ela aqui, ó. Olha aí. Agora vai, agora vai. A pagodeira e o sambista aqui. Agora vai. Agora vai. O chinês colocou agora, vai ter que ir pra mim. E aqui, vocês lembram que a gente fez aqui, trocou essa tomada, essa torneira pro lado de cá, certo? E aí vamos fazer o que agora? Eu não posso perder. Vamos pintar esse fundo aqui, ó. Aqui deu uma descascada aqui, já tá passando a massa ali pra resolver. Aqui, ali, lá. Vamos tirar esse verde daqui, que não ficou com o efeito que eu queria. Vamos meter o cinza lá de fora lá. O cinza lá de cima, o minério bruto. E ó lá. Vamos pintar esse madeiramento ali de preto. Olha aí. Se tem algo que é milagroso, senhoras e senhores, que muda o ambiente, que viga bonito, chama-se tinta. Mete a tinta pra arriba aí. Não alisa, não. Então, sábado que vem, vocês verão esse ambiente pronto, terminado. Olha ele aí, ó. E como vocês sabem, a gente montou o arsenal, né? E com o arsenal, a gente... A gente mudou essa torneira pra lá. Aí vai dar essa mão de... Mesmo o cinza que nós vamos pintar na parede aqui, vai pintar lá. Tranquilo?